Olá, vizinhos! Olha eu aqui de novo, pra mostrar pra vocês um prêmio que chegou do Instagram. E olha esse. Eu acho que eu arrumei um assistente. Assistente. Então pessoal, chegaram esses docinhos da Uberfit pra mim, que eu ganhei no sorteio. Eu vou mostrar pra vocês e eu também quero já experimentar com vocês os doces, né Thalita? E assim, se tremer um pouquinho o celular que eu tô gravando no celular hoje, é porque o meu tripé é o Fala Henrique. Dá oi, Fala Henrique. Oi. Então, o tripé é meu filho, meu filho que tá filmando. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês o que veio pra mim. Lembrando que esses doces são doces fit e eles são zero açúcar, tá? Eles são adoçados com talmatina. Nunca, nunca vim falar, mas não é açúcar, tá gente? É uma forma natural de adoçar. Aí veio essa goiabinha aqui. E ela não contém glúten também. Veio a goiabinha. E veio esse disquete aqui, ó, com alguns doces que eu ainda não abri. Eu vou abrir agora com vocês. Ó, vou abrir ele aqui. Ele, pelo que eu vi, tem doce de banana, tem doce de abacaxi. Ó, vou abrir ele aqui e vamos ver como é que é os docinhos. Ó, e eu vou experimentar aqui no vídeo com vocês a paçoquinha deles, tá? Os demais doces eu não vou experimentar, porque a maioria dos doces eu vou deixar pro meu esposo, que ele tem diabetes, então como é zero açúcar. Então, quando der aquela vontadezinha de doce, ele come desses doces aqui. Ó, veio pé de moleque. Esses docinhos são de 25 gramas. Pé de moleque. Veio cocada tradicional. Olha aí. Hum, deve ser uma delícia. Eu amo cocada. Veio bananinha zero. Doce de banana também é uma delícia. E veio goiabinha também. Veio pé de moleque. Que eu já falei, né, polêmica? Já. Já? Veio abacaxi com coco. Olha aí. E veio também abóbora com coco. Hum, deve ser uma delícia, gente. Eu acho que eu vou abrir um deles pra experimentar com vocês. Né, Tata? Vamos experimentar? Você quer? Ó. E veio essa vasilhinha aqui, ó. Com as paçoquinhas. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Que bonitinho. Vem as paçoquinhas aqui. A Tata também ama paçoquinhas, né, filho? Uhum. Você vai querer dar as paçoquinhas no papai? Uhum. Eu vou abrir a paçoquinha pra mim experimentar. Vem com o cara de pão. Vem com o cara de pão. Ah. Tá aqui. Hum, cheirosas. Olha que lindas. Vou comer uma aqui. Já vou dar um pedacinho pra palita, né? Vamos experimentar. Pra ver se elas são gostosas, né? Sem açúcar. É muito boa. Pega, filha. E o interessante dela, gente, é que ela é bem compactazinha. Ela não fica desmanchando quando você tá comendo. Gostei muito. Agora, pra finalizar, eu vou pegar um docinho desse também pra experimentar. Eu acho que eu vou escolher o de cocada, porque eu amo cocada. E assim, eu gostei muito. Nem parece que é zero açúcar. Sério. É muito gostoso mesmo. Olha só. Que cocada molhadinha, gente. Hum. Parece muito boa. Vamos ver. Hum. Gente, é uma delícia. Muito bom. Tem os pedaços de coco que é bem grossinho. Nossa, super aprovado. Amei esses doces da Uberfiche. É muito bom. Pega, morde, filha. Hum, a Tatá tá amando participar desse vídeo. E o Paulo Henrique tá ali atrás babando, né? Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei os doces, né, da Uberfiche. São doces, assim, pelo menos a cocada e a paçoquinha que eu experimentei. São maravilhosos. E eu acredito que os outros também devem ser. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tô comendo aqui. Dá um pouquinho pro gravador. Dá um pouquinho. Dá um pouquinho pro gravador. Pro gravador? É.